Olá galera do YouTube eu sou o Gian mas pode me chamar de Jin e sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Honkai Impact 3 e nesse vídeo aqui eu vou testar a Void Drifter no máximo de estrelas como que fala mesmo no máximo de ranking pode ver aqui ó o rework dela está no nível máximo já ó vocês podem ver peguei tudo mano peguei tudo que dava pegar ela tá no máximo o CP ela tá com 2881 o ataque dela tá com 1048 só os prefixes aqui da 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 estigma dela que eu não mexi ainda mas eu acho que eu mexo depois tá beleza então é seguinte e antes de começar esse vídeo aqui eu queria falar uma coisa aqui para vocês é que provavelmente se eu fizer um vídeo falando sobre a Void Drifter e eu der uma opinião sobre a Void Drifter por exemplo ah eu achei a Void Drifter boa mas nem tanto eu tenho certeza que vai aparecer alguém falando assim Gian eu vi um vídeo de um cara aí no Memorial Arena aí mano e o cara matou um monte de boa Memorial Arena aí e rapidinho mano então quer dizer que a Void Drifter está muito boa na verdade você disse errado para nós saber isso saber isso não então nesse vídeo aqui eu quero responder essa dúvida aqui de uma vez por todas apesar que provavelmente no futuro vai entre vai chegar a gente nova no canal dele vai falar assim e já achei tá falando errado né eu devo ter que responder de novo e de novo e de novo mas seguinte eu vou deixar entrar aqui no Facebook aqui Facebook no Facebook no YouTube no YouTube aqui ó no YouTube aqui ó Honkai Impact 3 Void Drifter Memorial Arena vocês vão notar uma coisa aqui ó por exemplo ó esse vídeo aqui já mesmo já pode já serve aqui vocês estão vendo ali embaixo ali ó ó é eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar deixe eu puxar até um pouquinho pra baixo aqui Ai, pronto Tão vendo ali, ó, tá escrito, ó For beta test only Actual gameplay pode variar, ó May vary, ó Deixa eu puxar um pouquinho a parte Olha lá, ó May vary, ali, ó Vocês tão vendo ali, ó O que que isso significa, gente? Eu não sei o que que isso significa, mano Significa que os caras que fazem esses vídeos pra vocês Eles estão meio que te enganando Basicamente isso Não tenho nada contra o cara que fez esse vídeo, nada Deixa eu voltar aqui pro jogo aqui Eu não tenho nada contra o cara que fez esse vídeo E eu não... Pra mim, a pessoa pode gravar o vídeo sobre qualquer coisa que ele quiser Pode gravar vídeo em banheiro de Nutella E qualquer coisa do tipo A vontade, mano Porém, a partir do momento que o cara faz um vídeo Mostrando alguma coisa assim desse tipo aí Vocês podem acabar indo na onda Achando tipo Nossa, o bicho tá muito forte Por isso aqui E não é bem assim, não Como vocês puderam ver Ali o teste foi no servidor beta O que que isso significa, gente? No servidor beta Você pode criar um... Uma conta no servidor beta E no servidor beta Vem tudo liberado pra você Tudo Você pega todas as armas no máximo Você pode usar todas as personagens no máximo Até a deusa Kiana no rank máximo Você pode... Rank SSS Você pode usar Bruyne no rank SSS Você pode usar tudo no máximo Você pode usar todas as estigmas e armas Do jogo de suporte Para o seu personagem Tirar um dano absurdo no Memorial Arena De graça Você pode usar tudo de graça Fora que Tá no servidor beta Então a personagem ainda pode... Pode muito bem não estar ainda equilibrada Por causa que a Mihoyo equilibra a personagem Depois que ela sai do beta Depois que ela sai do beta A Mihoyo faz um... A Mihoyo dá uma melhoradinha Tira um... Tira dano dela ali e tal Dá uma nerfada e ponto Daí sai o personagem, entenderam? Então... É... Tem esses problemas Você... Você nunca Vai conseguir Usar tudo O que o cara Tá usando no beta Para você Para tirar todo aquele dano Na verdade Qualquer personagem do jogo Eu vou deixar claro aqui pra vocês Se eu pegar uma conta no beta Eu posso fazer 90% das personagens do jogo Até as personagens mais ruins Que você acha mais ruins Assim no jogo Matar todos os bosses do Memorial Arena Em segundos Eu não tô nem zoando É sério Por causa que Vem tudo no rank máximo Vem tudo extremamente poderoso Daí o cara lota O cara lota Deixa eu ver se o cara mostra Aqui no vídeo Você pode ver que ele já tá usando Se ele se alguém Já tá usando um monte de suporte Aqui já As personagens já devem estar equipadas Já com tudo Aqui, olha lá Olha Olha Aqui, olha 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 esse stigma que o cara tá usando aqui Olha Tão vendo aqui Se ele se alguém No rank SSS O adeus aqui O que eu tô falando pra vocês Olha lá Olha esse stigma que ele tá usando São tudo extremamente poderosas Olha, tá vendo esse stigma ali Aquela Isaac Newton Aquela stigma aumenta o dano pra caralho Que esses personagens dão Ah, mano Faça meu favor Então Enfim, eu não tenho nada Quanto o cara lá O vídeo é dele Faz o que ele quiser E chama atenção, né Porque as pessoas Deixa eu ver Olha lá Dos 58 mil visualizações As pessoas gostam desse tipo de vídeo Aí a pessoa chega ali Oh, tá muito forte o personagem Tipo a Mei Senpai Quando a Mei Senpai lançou E o cara fez o vídeo no Memorial Arena Não, teve um cara que fez o vídeo no Memorial Arena Também a Mei Senpai estralando Matando todos os jogos do Memorial Arena Aí todo mundo falou Nossa, a Mei Senpai tá super forte Em novo método do jogo E meu Deus Aí lançou a Mei Senpai Ela foi nerfada Da Mei Senpai E os caras não tem Todas as estigmas Suporte ali Pra tirar esse dano ridículo Aí Ninguém usa a Mei Senpai Suporte não A Mei Senpai rework direito É raro eu ver alguém usando Então O que eu quero explicar pra vocês É que não vai Não vai nessa onda Não vai Não vai Não dá Não dá Não dá A não ser Na verdade eu vou dizer pra vocês Que até dá Se você for extremamente rico E pegar uma deusa quina no ranking máximo Pegar uma Celestial Rim no ranking máximo Pegar todos os estigmas no ranking máximo Se você fizer tudo isso aí Aí dá Aí concordo que dá Mas caso ao contrário Não dá não Mano Isso aí é É É É Bobagem Tá Então nesse vídeo aqui Eu vou dar uma testada Aqui na Void Drifter Aqui Vou dar minha opinião Sobre a Void Drifter Uma opinião Normal da Void Drifter Ou seja Uma opinião que Tipo Dá pra vocês Buidar ela Desse jeito que eu vou Explicar Entenderam Que não é algo exagerado Beleza Então é isso aí Então vamos lá Vamos lá então Então galera Vou testar aqui A Void Drifter Aqui mano Não fiz uma pausa rápida Porque teve que resolver umas coisas Vamos ver aqui Que as skills dela faz Aqui ó Dá mais dano físico Beleza Dá mais total Da Magic Multiply Estaca em 5 Tá Dá 50% a mais Total do Magic Multiply Ou da Nova Fura Rework da Nova Fura Dá 60% Ou seja Ela é mais forte ainda E ela só ganha Esse total do Magic Multiply Quando ela usa A batida dela Que ela bate com a lança No caso da Fura Ela consegue bater Sem parar E É Enfim né 50% de chance De stunar os inimigos Aham Ela tira mais dano Nos inimigos Da Time Slow Quando ela dá evasio Ela corre mais rápido Ela ganha No Interrupt 40% menos De dano Por 8 segundos Quando ela dá Ultimate evasio Porra Ela tem que dar Ultimate evasio Para ganhar Esse negócio Ah Aumenta o tempo Que eu vou bagulhar A bola A bola dela Que Que suga os inimigos Fica Aham Restaura Mais SP Dá dano De fogo Ganha chance Crítica Quando usa Ultimate Por 10 7 segundos Estuna Os inimigos Quando quebra Escudo Quando o personagem Entra em Inner Tumor Eel O time Ganha mais SP E mais total Da Mage Multiplier Por 12 segundos Eu acho que Inner Tumor Eel É quando ela Fica com dor De cabeça Ganha mais Dano crítico E Dá mais dano crítico Contra inimigos Congelados Lá vem Esse negócio Aí Lá vem a Mihoyo Cagando Na personagem Mas então Sai congelado Ela nem congela Mihoyo Para com isso Mano Já me irritei Porque Eu dei uma olhada Na Fura Reworker Vocês sabem Eu dei uma olhada Na Fura Reworker Esses dias E o da Fura Reworker Não tinha nada Que impedir Ela de tirar Um dano absurdo Não tinha nada Era tudo certinho Dobro de dano Dobro de dano Dobro de dano Em inimigo físico Dá não sei quanto De dano elétrico Dá não sei o que Aumenta a existência Aumenta ataque Aumenta não sei o que Aumenta não sei o que Bufa o time E ela não tem Dor de cabeça Nem nada Tá bom Eu não vou falar nada aqui Porque senão Depois a galera fala Não gente Porque você odeia a Fura Para de odeia a Fura Para de odeia a Fura Eu vou mostrar aqui Para vocês Em copy Como que ela funciona Porque em copy Ela funciona de uma forma Diferente Defeat the song of dark Puta merda É um Não na verdade Gente Desculpa Mas eu vou ter que sair da sala Eu não quero matar esse inimigo Não Eu quero O problema é que não tem inimigo Song of dark Song of dark Vamos no Fight of naraka Vamos no rank A De rank A De rank A Geralmente tem inimigos Que é diferente No 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 Só inimigo psíquico Defeat Parvat É Serve Pizarra que o Parvat é psíquico Não é Ai Foda-se Fazer o que De 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 Só que eu só tô aqui pra mostrar pra vocês mesmo É que o A A Void Drifter Ela encuou Pela funciona de uma forma diferente A barra dela restaura muito mais rápido Eu não sei se isso é bug ou se a Mihui fez desse jeito Se a Mihui fez desse jeito ainda bem que eles fizeram Porque é muito bom Mas caso contrário Porque saca só Eu vou bater aqui ó Ela pode ver que eu já consigo fazer o combo de novo ó E ó como que enche Desenche rápido A barra dela ó Já posso usar de novo ó Viu Viram? Massa Em Coop A barrinha dela Desenche muito rápido Eu queria que ela funcionasse assim na verdade Normalmente no game Ela se tornaria mil vezes melhor Ô caralho É Eu já sei que a gente vai tirar MVP né É a Bronner né Como sempre né É a personagem mais forte da porra do game Pra quem fica me perguntando Ah Gê qual que é os melhores personagens do jogo É os Hasher É só isso Por isso que eu não faço vídeo É os Hasher Não precisa nem Se tem algum youtuber que Falou o contrário Pode ter certeza que ele falou errado É os Hasher Mas faz mais forte do game Eu tenho que ter certeza que ele falou É a E a Lara E a Lara E a E a E a Lara E a Ela funciona de um jeito bem gostosinho. Em Copa, ela é melhor do que em solo. Ah, ok. Na verdade, eu que teria o MPP. É que a Bruna ali provavelmente não estava bem equipada, com certeza. Eu não acho que não estava nem com arma com ele, tipo. Mas entenderam? Em Copa, ela funciona super gostosinho. Mas eu vou testar agora nos Singulares aqui, só pra gente ver qual era a fita. Deixa eu diminuir um pouco o som do jogo aqui. Porque sempre quando eu entro nos Singulares, aumenta um pouco o som do jogo. É bug dessa versão aqui. E, né? Deixa eu colocar Deus aqui, Ana. Go-Go, cadê Go-Go? Jin-Nu-Yu. Preparado! Vou testar aqui agora. É, gente. Eu estou chegando a 5 mil inscritos no meu canal e tal. Eu queria já agradecer pra vocês já. Talvez eu faça algum vídeo agradecendo melhor e tal. Mas eu gostaria de perguntar pra vocês o que vocês gostariam que eu gravasse no meu canal no geral. Porque, né? Não adianta eu gravar uma coisa e vocês não gostarem. Ah, lá. Vocês podem ver que a barrinha dela não enche rápido, igual no Copa. Aqui é lerdo. Mihoi poderia melhorar isso aí, né? Poderia deixar igual do Copa. Seria ótimo. Eu adoraria. Maria, Mihoi. Buu, buu. 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 É, aqui a barrinha dela já demora mil anos. Já era. Então, eu queria que vocês me falassem se vocês gostariam que eu gravasse alguma coisa e tal. Eu tô querendo postar um outro quadro no meu canal chamado Diário de Aventura. Que vai ser um negócio na qual eu jogo um game ou faço alguma coisa em um jogo, só que eu não interajo com o público. Eu só vou indo, só vou interagindo com o jogo, com os personagens e tal. Tive essa ideia assim recentemente, daí eu vou postar algum vídeo com esse daí. Daí depois eu vejo se vocês gostam e tal. Pum. Pum. Isso aí. Quando aparece escape dali é que porque você pulou os andares e tal. Os inimigos recebem mais dano físico, é isso? É, isso aí mesmo. Mas enfim, se vocês quiserem que eu grave alguma coisa em geral e tal, mas que não seja aquele jogo de celular que retoma muito tempo. Porque não dá, gente. Não dá. Não dá. É impossível. Só o mascote meu que tá errado aqui. Se fosse pra eu pedir pra melhorar alguma coisa na Void Drifter, eu ia falar pra eles pedirem pra... Talvez eu tenha que dar uma pausa no vídeo daqui a pouco, infelizmente. 0. 3. 6. 6. 7. a pedir. Não, não, não. Resete, não. Mascote. Tocar mascote. Porra, volta aqui, meu. Volta lá nos singulares aqui. Volta aqui nos coisos singulares. Jesus, volta lá. Quase sai do jogo. Muito bugado o áudio nessa versão aqui. Porra, meu. Arruma um jogo primeiro. Depois ele começa a lançar um monte de personagem. Sim, eu sei que vai lançar Nova Cília. Eu sei. Apesar que eu deveria ter falado isso no começo do vídeo. Agora vai ter um monte de comentários falando Gia, você viu que vai lançar Nova Cília? Porque sempre que eu lançar algo, a galera acha que eu não sei que lançou a Coritiba. Por causa que eu não faça o vídeo correndo. Até porque eu não gosto de fazer vídeo correndo assim. Eu gosto de saber mais coisas sobre a personagem e tal. Enfim. Você não se torna um vídeo muito inútil. Você não vira um vídeo só de suposição. Nossa, a Shimi vai ser lanchada. Será que ela é forte? Nossa, me dá uma raiva de vídeo assim. Não sei como vocês aguentam Youtubers que fazem vídeo assim. Nossa, vai lançar a Shimi. Olha, gente. Já está aparecendo a Shimi para lançar aqui já. Será que ela vai ser boa? Porra, cancelou o meu especial ali, meu irmão. Arruma isso aí. Porra, que raiva. Não, vai sacanar isso aí. Sacanar isso aí. Vai! Ela fica com super armadura, a Kiana, quando ela está batendo com a lança dela. Legal isso aí. É, estava na hora de ela receber, né? Porque toda fura tem isso, mano. Dá até raiva. Toda fura tem isso. Eu não estou nem zoando. Acho que só a Fohenix não tem. Talvez ainda. Eu nem sei. Que saco, meu. Toda fura tem isso. Olha, fica com super armadura. A fura não pode ser interrompida. Ui! A fura não pode ser interrompida, quando ela bate. Ui! 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 Está no toque atal... Vixe, só inimigo psíquico. Fodeu agora. Agora ela ficou. Acho que eu vou pedir ajuda para a deusa Kiana. Lembrando que eu estou matando só com ela aqui, tá? E de suporte eu coloquei só a Divine Prayer. Porque, para quem não sabe, né? A Divine Prayer, ela debufa os inimigos, enquanto ela não está na partida. Ou seja, eu estou fazendo exatamente do jeito correto. Pio! Não tem como eu errar uma esquiva com essa personagem aqui, meu. Nem adianta. Isso aí! andando 11 de boa. Mesmo tendo inimigos que é forte contra ela. Pode ver que a deusa Kiana só está descansando ali, hein. O jeito de jogar com a Void Drifter Não é desse jeito na verdade que eu tô usando aqui não Inclusive O jeito de jogar com ela é você trocar Ela muitas vezes Para ela encher a barrinha dela e tal Porque quando você tira ela da partida A barrinha dela vai enchendo e tal Então é o jeito correto de jogar com ela Eu só tô usando ela aqui só Usando ela aqui só ela Só pra mostrar mesmo Normalmente seria assim Trocava para a Eusequiana Usava o coisa aqui Instalava E Daí trocava para ela Geralmente era assim que joga Né mas Nossa O cachorro do meu vizinho Só resolve o latim só agora que eu tô fazendo o vídeo Juro pra vocês Tô nem zoando 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 Peraí, homem. Não sei se vocês perceberam, mas eu esquivo duas vezes na hora ali. Eu pulo pra trás e depois eu dou uma pulada pra frente, esquivando duas vezes. No coisa ali. Simpa no toque a que tá. Hum. Certinho. Terminando com uma dor de cabeça. Tá, é um bicho preto ali, um bicho quantum. Puta merda. Tudo isso de psíquico. Tchau. 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 E agora dá pra enfrentar pelo menos. Mas caralho, de novo, tudo psíquico. Vou tentar bater no qual que é quanto. Não, não é esse aí que é pra atacar, mano. A Mihui deveria arrumar esse target aí. A personagem deveria automaticamente dar target no inimigo que ela é forte contra, ou pelo menos no inimigo que ela dá dano normal. E não no inimigo que é psíquico, que ela é fraca contra. Isso não deveria ser algo básico, não? Eu acho que deveria ser algo básico isso aí, mas... Eu sinto que eu não consigo usar o máximo da minha Void Drifter, justamente porque a Mihui limitou bastante ela. Ah, você pode ver que eu esquivei duas vezes ali, tá vendo? Tá vendo que eu enchi o negócio todo só na primeira coisinha que veio. É uma manha que vocês podem usar aqui no coisinha aqui também, vocês podem usar isso em boss também. Funciona gostoso, viu? Eu menti não. Fica massa isso daí. Fica massa isso daí. Fica massa isso daí. Fica massa isso daí. Fica massa isso daí! Nossa! Ficou branco os dois... Enfim ó... Como vocês podem ver... O meu SP já tá cheio já, faz tempo. Mas não dá pra me usar o especial de novo, porque o especial dela demora um ano pra voltar. Então isso é uma coisa que eu reclamaria pra eles melhorarem nela, assim. Pra fazer o especial dela voltar mais rápido, demora muito. Se a concentração de SP que ela recebe é alta, então o especial tem que voltar rápido também. Principalmente porque ela tem dor de cabeça, então... O certo seria spamar o especial dela o máximo de vezes possível. Tanto é que o especial dela não tira tanto dano assim. E nem dá alguma coisa muito interessante. Vou ficar com dor de cabeça, fazer o quê? Puh, puh, puh. Isso aqui é o boss já, então se eu matar essa praga aí já era. Pera aí, homem. Ai, meu Deus. Ai, meu especial. Lá vai demorar um ano pra voltar. Minhoi, realmente precisa mudar isso aí, mano. Essa aqui é bem divertida de jogar, mas ela fica limitada demais, mano. Por causa desse negócio da Minhoi. Jesus. É uma limitação demais. Se eu pudesse combar mais vezes com ela, pelo menos antes de ela ter dor de cabeça, aí tudo bem. Ou se regenerasse a barra dela mais rápido, tudo bem. É isso que vai fazer ela ficar pra trás daquela nova fura lá. Por causa que a fura não tem limite. Ela pode ficar o tempo inteiro batendo um, que nem uma desgraçada. Agora, esse negócio da Fiana aqui, apesar de ser um sistema divertido, ele será... Não é exatamente divertido. É interessante, né? Ele bate com a história também e tal. É algo que realmente limita ela até na gameplay. E aí E aí E aí E aí E aí Pô, escrevi um monte naquele coisinha lá, mas não adiantou de nada, por causa que não tinha acabado ainda o efeito do outro. Hum, caranguejo! É, pelo jeito acabou a gameplay por aqui mesmo. Se chegou o caranguejo, acabou, gente. Oh, caramba! Sai daqui, mano, você não é o problema. É, o problema é aquele caranguejo do inferno. Ai, não tirou nada de live desse caranguejo, mano. Quebrar essa porca aí desse robô velho aqui, que se acha fodão. Beleza. Acerta nas costas. Eu vou morrer pelo cara do Bleedy, pelo cara do sangramento. Ah, peraí. Tem quantos andares esse negócio aqui mesmo? É 20? Tempo no toque aqui, tá? Sabá, Kono Kuki. E aí 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 Esse bicho de gelo aqui também é um saco aí mano Caraca, eu ia soltar especial nele, mas ele ficou pulando pra lá e pra cá, não deu tempo Bum Ui Minha mascota Mascotou ele bem, mano Parabéns, mano Hum, agora são os bosses, né Acho que são os 3 Só falta ouvir um caranguejo Se vier um caranguejo nessa altura do campeonato aqui Eu vou ter que, infelizmente, não vai dar mais, né Aí, acabou Acabou o game-prego Mas vocês podem ver que Eu não tô usando tanto a deusa aqui, né, assim E a Void Drifter consegue chegar até bem longe, mano Lembrando também que eu tô na Red Lotus, tá Não tô nos andares baixinho, não Caraca, mano Eu poderia aumentar um pouco mais a velocidade esses bichos aí São muito lentos O bicho vai até o final lá do mapa lá e ameaça assim Eu vou chegar, hein, eu vou chegar, hein Porra, mano, até você chegar, mano Até você chegar, eu já fiz até um petisco aqui em casa já, mano Tô comendo, sei lá Tô comendo um churrasco já, mano Pelo amor de Deus Tô comendo mais rápido mesmo É, aqui não vai dar pra mim usar Void Drifter não, gente Deixa ele cair Senão não explode o meu negócio Vai 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 Vai, desce, mano Caraca, velho Eu vou atacando no ar ali Esse bicho em específico, eu não sei o que acontece Quando ele tá no ar, a gente não consegue acertar os ataques nele direito Não sei o que acontece, não sei eu Não sei o que a Mihui fez, mas não funciona Nossa, tá tirando bastante dano desse inimigo aqui Ah, ele é psíquico, por isso que eu não tô tirando bastante dano dele E apesar dele ser quântum, ele é quântum? Ah, não, ele não é quântum, né Ele é só um bicho psíquico de gelo Daí ele parece ser quântum, caraca, por isso que a deus aqui não tá tendo tanto mais dano assim Tô até estranhando, velho Tô achando que essa porra era quântum Não, tá na hora, mano Ó, isso que vem ainda quando ela desceu, vocês viram ali? Ó, foguinho ali, ó Já é o boss do andar? Não É, tá difícil de usar a Void Drifter agora, mano Porque só tá aparecendo inimigo psíquico agora Tendo aquele robô ali, os dois outros são psíquicos Aí complica um pouco, né, mano Traz uns normais aí, por favor Vai ter psíquico de novo Mas eu acho que tem um quanto ali, junto Ah, tem um Kretul, beleza Biológico, sei lá Mudaram os nomes, né Sio bílido Mãe, nisso sumô Mãe, nisso sumô Mãe, nisso que vem duas vezes de novo Tanto que aqui tá Mano, você me ataca toda hora Que eu vou usar a minha especial Você é chato pra um caralho, hein, mano Já é a segunda vez que ele faz isso Aqui, eu ia soltar a especial aquela hora Daí ele bateu bem na hora que eu vou Soltar a especial, daí agora É o robô agora? Se for robô já era Gente, não dá pra mim fazer mais nada Porque essa Kiana aqui, ela não vai servir pra matar o robô Como que eu disse, ela tem essa limitação aí Da barra aí Dela, e isso não Isso complica, mano E tá pedindo pra Ele tá pedindo pra usar Personagem do tipo fogo Aqui, não é? É, tô usando um personagem do tipo fogo Aqui Usa aquela porcaria Daquela barra lá Pra eu ver se eu consigo quebrar, mano Isso Dá pra eu quebrar? É Um batido normal não dá Só as furas podem quebrar, né, Mihui? Ok, especial dá pra quebrar Pergunta pra Mihui se a fura consegue quebrar A fura consegue quebrar Todas foram que eu consigo quebrar Provavelmente Agora os outros personagens Tem que usar, sei lá Tem que usar ultimate pra quebrar Saco É, aqui agora Eu vou ter que jogar outra Usar outra personagem Mas como vocês puderam ver Deu pra chegar até o final Usando ela Só ela é Deus aqui, não Só Deu pra chegar até o final Tranquilo Deixa eu ver aqui Que aquele Turmor Que é Que é o skill dela lá Aqui É o especial seu? Void impact Uhum Uhum É, esse aí mesmo, é quando ela tem dor de cabeça Ah, beleza, meu irmão, eu coloco ali na esquerda Beleza, meu irmão É a dor de cabeça mesmo Então, como vocês puderam ver aí Ela tá bem gostosinha de jogar Tá funcionando bem ela Em coop ela funciona bem melhor do que na forma normal e tal Eu só não sei se ela funciona muito contra certos tipos de inimigo Eu teria que testar ainda e tal E lá no coisa eu vou ter que usar o personagem de fogo Ai, já tô até vendo As pessoas que vão estar em cima do rank lá Vai estar usando o Blood Rose Já tô até vendo Mostra aí seus Blood Rose aí Ai, olha lá É muito bom mesmo Como vocês são bons, hein, mano Caralho, Blood Rose, hein Olha o louco E aí, velho Blood Rose, hein Nossa Mas então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi só pra mostrar aqui pra vocês Jogando com a Void Drift Eu espero que vocês tenham gostado E visto como que ela é interessante de jogar E é isso aí Me comentem aí o que vocês quiserem saber aí E se vocês quiserem também Eu faço algum vídeo comemorando os 5 mil inscritos Se quiserem que eu fale sobre alguma coisa ou coisa do tipo Comentem aí que eu falo, mano Belezinha? Então é isso aí, eu falo pra vocês Se cuide e tchau, tchau, mano Até a próxima Eu não sei se eu vou fazer guia sobre a Void Drift Será que eu faço? Eu acho que não sei Então eu falo pra vocês, tchau, tchau, mano Até a próxima Se inscreva aí e dê like Falou pra vocês Falou, 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 mano Falou Tchau, 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 tchau